E aí você falava, bom, estava preparada para ser banida dessa imprensa e acho, Tereza, que com o passar do tempo, nós nos tornaremos, vamos dizer assim, uma imprensa cada vez maior. Acho que isso já está acontecendo, né? Todo mundo já vem aqui, enfim, a democracia pode ser reinventada a partir desses novos mecanismos de comunicação. Então eu queria te passar para fazer uma palavra final, um balanço de como é que você vê hoje o jornalismo e que conselhos que você daria para um jovem jornalista, ou uma jovem jornalista? Então, depois do encerramento do meu mandato, em 2011, eu fui fazer coluna no Correio, depois eu fui para a RedeTV e depois, a seu convite, vim para o 247, saí do ano de 2018, onde eu fui lá para aquela experiência de ressurreição do JB Impresso, em 2011, voltei em 2019 e aqui estamos. Eu acho, assim, eu me sinto muito confortável aqui na TV 247, no portal 247, eu tenho escrito pouco nessa fase, reconheço por uma série de razões pessoais, mas acho que o 247 está cumprindo um papel muito importante nesse momento. Não tenho nenhuma frustração de não estar mais ali nas grandes plataformas, acho que o conforto intelectual vale mais do que muita coisa, sabe? E eu me sinto bem confortável intelectualmente aqui, por dizer o que eu penso, falar como eu quero, analisar como eu entendo e tal. A Ivone Moura. E também, tudo que nós estamos fazendo aqui, eu acho que é desbravando um caminho novo para o jornalismo. Aos jovens jornalistas, o que eu digo principalmente é o seguinte, a verdade, a verdade e a coerência com o que você pensa. nunca se venda, sabe? Eu acho que um jornalista, quando ele faz aquilo que ele não acredita, aquilo que a sua ética interior lhe diz que não é certo, é prostituição também. Então, nunca se prostitua no jornalismo, sabe? Ainda que você pague um preço. Eu pago um preço muito alto por ter ido fazer a EBC e ter deixado as organizações do Globo. Paguei, deixei de ganhar muitas coisas, paguei esse preço. Mas a paz intelectual, o conforto, a minha coerência, isso vale muito para mim. Eu estava muito violentada naquele cativeiro, naquele momento. O Bolsonaro veio para ensinar muitas coisas aos donos da imprensa e aos jornalistas. E eu espero que isso sirva de lição para um futuro. Tomara, Tereza. Bom, vou ler comentários aqui. A Ivone, que foi sua colega, dizendo, bom relembrar a história. Fomos contemporâneas. Beatriz dando parabéns. Euclides também, dizendo, minha predileta no 247. Regina dizendo, se a entrevista fosse uma imagem, eu emoldurava e colocava na parede. E a Tereza também fala assim, grandes suas histórias, vale muito a pena escrever memórias. Luta por uma sociedade igualitária. Marcos Gama também nos apoiando aqui. Tereza, não tenho palavras aqui para te agradecer. Você sabe da admiração que eu tenho por você. Foi ótimo, foi ótimo. Eu mesma me visitei aqui, de repente a gente nem sabe quem é mais. Foi ótimo. Obrigada a todos e todas que estiveram conosco. Obrigada a você, Atush, por me dar essa oportunidade aqui de contar meus pedaços e meus percalços. Tchau, tchau. Opa. Transcrição e Legendas Pedro Negri